A lei da responsabilidade fiscal, quando você estoura o limite, ela te dá dois quadrimestres para você voltar. No último exercício de mandato, isso não é considerado, você tem que voltar até dezembro por limite. Então, vai chegar ao extremo de demitir até funcionários concursados que não tenham passado o estágio probatório. Em caso de descumprimento do parágrafo único do artigo 42 da LRF, a pena estabelecida na lei federal é reclusão de 1 a 4 anos prevista no artigo 359 do Código Penal. Outra situação que acontecia muito, e aqui é mais para quem é reeleito. Vocês, por exemplo, a prefeitura, como já foi falado lá no início do curso, ela era uma caixa preta. Então, muitos desses crimes, etc e tal, se o Tribunal de Contas não apontasse na análise das contas, ele morria ali. Hoje, com essa questão do portal e advogados olhando o portal e etc, etc e tal, o que que eles podem acontecer? Bom, nós perdemos a eleição, no eleitoral a gente não consegue nada, mas vão ferrar com a vida desse prefeito ou prefeita através de ato de improbidade administrativa. Ele vai no portal, pega essas questões de resta a pagar, pega a questão de estouro de despesas de pessoal, monta uma ação, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público vai ter que se manifestar por isso aqui. Então, o prefeito vai ser afastado, vai ser... Entende? São uma série de situações que vão gerar problema futuro para esse gestor. Mais um item que vamos ver a respeito de pessoal. Ultrapassar o limite de despesa com o pessoal. Isso aqui é o nosso querido 54% para a Prefeitura e 6% para a Câmara. Artigos 20 e 23, parágrafo 3º e parágrafo 4º, Prefeituras e Câmaras Municipais. Primeiro quadrimestre, é com base no primeiro quadrimestre, isso aqui. Restrições imediatas, seu estourar a despesa com o pessoal. Receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro enter. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento de dívida mobiliária e as que visem a redução de despesa com o pessoal. Então, no que diz a LRF, o limite máximo para município total é 60%. Onde Prefeitura é 54% e Câmara é 6%. Aqui tem situações que tem que ter um cuidado especial. Se o município tem 4 ou 5 autarquias. Se o município tem um sistema de tratamento de esgoto. Qualquer uma dessas situações, ele vai computar somando aqui para a Prefeitura. Não é o ente separado. Se o município tem a Secretaria de Obras através de uma autarquia. Se tem a Secretaria de Saúde através de uma autarquia. Todas essas autarquias, elas vão computar ao total de despesas de pessoal do município. Para a Câmara, tem que ter um cuidado especial além dos 6% no que diz respeito aos 70% do cálculo do repasse. Que é a emenda... Emenda não. Artigo 29A da Constituição. Que a despesa com o vencimento da Câmara não pode ultrapassar 70% do duodécimo que é repassado para a Câmara. Só que esse duodécimo tem que ser calculado com base na página do Tribunal de Contas. E não se o presidente tem um acordo lá com o prefeito para repassar a menor. Por quê? Se eu tenho direito a 200 mil e o prefeito está me passando 150 mil, o contador lá da Câmara tem que efetuar o cálculo com base nos 200 mil. Esses dias eu fui chamado para tentar resolver uma situação numa Câmara e fiquei com dó dos vereadores. Que os vereadores estavam recebendo salário, subsídio, com base a 1.300 ou 1.400 reais. E eles tinham direito a 3,5 pelo cálculo. Porque o presidente tinha um acordo com o prefeito, para o prefeito repassar a menor. E o contador recém concursado, que estava começando aquela, acho que era o primeiro ano dele, fez o cálculo com base no que o prefeito estava repassando. O quanto é o direito para a Câmara, para ser calculada a despesa com o pessoal. Aqui nesse 70%, se tira o INSS e o fundo da Previdência. Só pega os vencimentos para analisar aqui. Existe um grande problema quando a pessoa é presidente da Câmara, e às vezes a Câmara é pequena e não tem onde gastar o dinheiro. E os outros vereadores questionam o presidente. Mas, meu Deus do céu, você devolve essa quantia de dinheiro e nós temos nosso subsídio achatado. Qual que é essa lógica disso? Então não se entende essa questão do artigo 29A. que só pode pagar em vencimentos 70%, até 70% do valor de direito da Câmara. E não do valor repassado. Se eu fizer o cálculo no valor repassado, é lógico que eu vou ter problema se eu recebo a menor da Prefeitura. Quanto à devolução da Câmara. Esse ano é um ano complicado para fazer isso aí, mas geralmente o interessante é que o presidente da Câmara, ou as pessoas que comandam a Câmara, e mais interessante ainda se forem de oposição, direcionem esse dinheiro para algum lugar, através de um projeto de lei. Então o presidente tem lá uma... Vamos falar de voto e falar de política. O presidente lá tem uma comunidade, que é o reduto de voto dele, e que não tem calçamento com pedra irregular. Ele pode pegar esse dinheiro da Câmara, e efetuar um projeto de lei na Câmara, que o prefeito só pode utilizar esse recurso naquelas ruas daquele bairro. Mas tem que ser efetuado através do projeto de lei. Porque acordo de boca, gente, pode ser que prefeito nenhum cumpra. Curitiba aconteceu agora, uma negociação, não sei se alguém acompanhou isso na mídia, uma negociação, onde a Câmara de Vereadores devolveu 18 milhões, parece, se eu não me engano, para a prefeitura, dois meses agora antes da eleição, para que a prefeitura se comprometesse em construir o novo prédio da Câmara. Dinheiro de um fundo, que estava sendo guardado há não sei quantos anos, para construir a Câmara nova. Vocês acham que o próximo prefeito que vir vai cumprir isso, se for um acordo verbal? Não existia uma lei para isso. Simplesmente um acordo. O prefeito agora está fora do páreo. O outro prefeito vai tirar as prioridades para pegar esse dinheiro que sabe Deus onde foi usado. Nem está lá mais. Esse dinheiro foi usado para tapa buraco, para isso, para aquilo, não sei o que. Então, é esse cuidado que tem que se ter com a questão da devolução. Você tem que amarrar através de lei. E frisando essa questão dos 70%. É uma das situações de reprovação de conta de Câmara que não existe justificativa. Estourou, é reprovação. Qual que é a única escapatória disso? Você teve até um período do ano comissionados. Para atender o Ministério Público, o Tribunal, etc. Que obrigou a efetuar o concurso. Você teve um custo de rescisão, etc. e tal, dos comissionados. E naquele mês, você teve a contratação dos concursados. É a única escapatória que tem se você tiver um concurso público dentro do exercício, para sanar aí um, dois por cento no máximo. Agora, se estoura lá bem mais, não tem justificativa para tal. Quanto à dívida. Quando a gente fala em dívida consolidada. São os restos a pagar. São as dívidas a longo prazo, de financiamento, etc. Menos a disponibilidade financeira que você tem. Então, não pode exceder o limite fixado lá na LDO de vocês e na resolução do Senado. Artigo 31, no parágrafo 1º e 3º. Para as prefeituras municipais. O limite máximo para endividamento doente, estabelecido pela resolução 43 do Senado, quando inobservado no primeiro quadrimestre do último ano de mandato, importará na aplicação imediata das restrições descritas no artigo 31. Quais sejam. Vedação de realização de operação de crédito, inclusive por antecipação da receita, acentuando-se apenas aquelas destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. O que nós temos de problema no Brasil? E por que o nosso sistema jurídico é tão confuso? Se nós pegarmos a Constituição nossa, de tanta emenda constitucional e artigo, etc. e tal, chegou num ponto que eu perdi as contas de quantos artigos a nossa Constituição tem. A Constituição americana, de 1800 e pouco, são três artigos. E ela é mais atual que a nossa hoje. Então vocês vejam, vocês podem dar o retorno para mim agora e tentar me pôr em maus ançóis. Por causa da lei. Se eu acabei de dizer para vocês que a lei veda a contratação da operação de crédito por antecipação da receita no último ano de mandato, como é que nesse artigo aqui vem me dizer que no último quadrimestre? Então vocês vejam como é confusa a lei nossa. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela entra em choque em alguns momentos. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela entra em choque em alguns momentos. Legenda Adriana Zanotto Inscreva-se